Música Olha a luvinha entrando Eita, não vai lá pra macho que vai começar Tamo junto, cambada Canal Grandestino Channel Acabei de sair Do castelo Onde eu tinha encerrado o vídeo Vamos continuar o rolê Lá pro lado de Dá pra ir filmando as paisagens Pra vocês O lado de Hastings Grandestino em Sideline Diretamente da terra da Tia Beth Diesel nas veias? Nada Gasolina nas veias O bom da moto É que você pode entrar em lugares Que o caminhão não entra Você viu umas bimboquinhas Legal pra caramba Pra quem gosta de paisagem E tudo mais Então dá pra Fica top Fica top Fica topzera Onde vai ficar? Aqui que essas estradas aqui Eu não conheço ela Eu não quero bater o beijo no chão Temperatura aumentou ali Porque eu tava parado Agora deve ser uns 10, 12 graus Mais ou menos Acho que 2 horas da tarde Agora O foda O foda do inverno Tipo na rodovia Faz um frio do caralho Com o vento ainda Que bate no peito Ainda Apesar que com essa jaqueta Aqui não passa o frio Né Mesmo que essa aqui Minha aqui Tá um pouco surrada Né Tá velha Então assim Não Te protege Né Vamos falar O problema é Quando tá nessas estradas Aqui É Aí começa a fazer calor Fica quente Mas começa a suar E ela tem 2 2 saídas de ar Aqui bem do lado As pernas E o ar do radiador Dela joga nas pernas Né Então assim No invernão Aí fica top Né Tipo As pernas Ficam quentinhas Né Quero ver no verão Isso aqui Como é que vai virar Né Mas senão o cara tirar A calça Desce só o Só o suco Né Deve ficar foda O negócio Foda também Esse vento Que enche o saco Tá ventando Pra caramba Onde é que você vai virar Tio Tem uma estradinha Ali Vamos direto Aqui Langley Uma coisa legal Aqui que eu Que já nem lembrava Que eu sempre andei de moto Né Ainda mais lá No período da Itália Lá É No Brasil também Eu tive moto Tive uma RD Zinha 135 Famosa moto de fuga A polícia não podia ver Né Ser montado nela Primeira viatura Eu passasse Se você passasse Do lado de 10 viaturas Era 10 viaturas Que te parava Era conhecido Como moto de fuga E a Tive a XXLX Né XT Mas o que eu achei legal Aqui Que todo motoqueiro Aqui Né Achei Essa Descompanheirismo Deles aqui Quando você cruza Com alguém Ou quando Quando eles param Do seu lado Tipo assim Os caras te cumprimentam Cumprimentam a moto Né Pô Bota massa Né Aquela coisa toda Eu tava Esses dias aí Acho que o segundo giro Que eu fiz nela Eu tava parado lá Perto Lá da Na minha ilha Lá Né Numa estrada Que não tem nada Só tem Mato do lado Né Aí eu dei Encostada Lá Aí tinha outro Outro rapaz Que tava Tava roletando Também lá Né Aí ele parou Do meu lado Tudo ok Bicho Tá Tá tudo de boa Parei aqui Só pra tirar uma fotinha Aqui Aí ele Pô Moto legal Velho Velho 2018 Cumpri agora Tô aprendendo a andar Nela ainda Né Não tem as moral Ainda E tava com a R R1000 Um trem sim Ou R750 Ou nem lembro mais Aí trocou uma ideinha ali Né Tudo mais Deu Seis pênis na moto Fui assim Não Não É Toma cuidado Eu não Tá de boa Sei Aí tá Tipo Pra que lado Você tá ainda Fui assim Eu tô voltando Lá pra cidade Ah então vamos juntos Aí fizeram a estrada Juntos lá Um rachinho Até legal No meio do caminho Também a gente encontrou Outros Mesma coisa O cara para E Legal as motos Não sei o que Aquela coisa toda É um companheirismo Achei legal Achei super legal Satão Eu tenho que ficar de olho Nos radars aqui também Essa estrada aqui Cheia de radarzinho Escondido E ela Você só triscou aqui No aceleradorzinho Da bichinha Ela Ela é doida Pra correr Né Mardita Maleducada Costola te responde Né Maleducada Peguei o reloginho Aqui da Da câmera Aqui né Esperando perder Essa estrada Essa estrada aqui Eu já fiz ela Com o caminhão Já Indo pra Lá pra baixo Lá pra um da costa Né Vou ver se eu lembro Que Qual que é dessas aqui Pra virar A direita ou esquerda Agora eu não sei Que tem uma estrada filé Pra caralho Olha Outra já comprometeu também É massa Acho massa Acho massa Isso daí Enfim massa Vamos falar a liberdade Que a moto dá Tem uns boteca Tem uns dois ali Em Londres Que eu sei onde que é Tem mais Tem mais uns ali Na Aqui perto de casa Aqui também É grande Tem um bar grandão Lá Hoje só Os caras se reúnem lá Todo final de semana Quem me falou Foi o filho do patrão Mas isso é mais Lá pra primavera O cara já chegou Pra lá Já me viu Mas agradece Isso aí Vocês viram lá Ele me viu no retrovisor E jogou pra esquerda Ele me viu Red Corn Cidadezinha de Red Corn Caiu na boca No Fish and Chips ali o cara Já já tem que procurar um lugar aí pra comer Saí de casa Acho que era umas Dez, nove da manhã, nem lembro Fazer algumas coisinhas ali Lavar o carro, aquela coisa Aquela coiserada toda Ah, essa cidadezinha aqui eu conheço Essa aqui também já passou aqui De caminhão Olha que massa As casas tudo tortas, olha lá É, com a cutelinha de Red Corn Não vai dar entrada aí Tem um monte de cidadezinha pequenininha assim Eu vou falar pra vocês Eu tenho hora que dá uma vontade de dar uma puxada No acelerador da criança Sabe o que é que você fica se contendo o tempo todo Deixa eu dar aquela Bora Uma também que tem que tomar cuidado aqui também Que você pega uma multa aí com 20 milhas ou 30 milhas a mais aí da velocidade E você perde a carteira né Então sim Brincar é bom Brincar é bom Imagina você perder a carteira aí Pronto, aí eu tô fudido né Aí você perde a carteira e perde o trabalho também né Como é que faz pra trabalhar depois sem habilitação Aí complica né Aí complica né O meio de campo Mas que dá ó Ooooooo Delícia Aqui nós vem entregar com os containers aqui Nessas empresas aqui ó Laranja Aí rolou uma manobra massa aí ó Essa empresinha aí Ao contrário e tudo mais Aquela coisa errada toda né Bora, bora Ó, se tem motor Vambora Tamo de quarto Faixa contínua Dá pra entender aqui Bora Uuuu Mega Busada Ó Porca Troia Hahahaha Hahahaha Não Tipo não é nem tanto ali Que é 80 milhas Dá aí 130 né 130 por hora Mas é o É quando você tá puxando mesmo aqui Que você dá aquela enroladinha no cabo da bicha Parece que O corpo vai ficando pra trás Mas a moto vai indo embora Né Tipo Parece que fica aí né Que eu vou embora né Vai arrancar os braços do cara né Você tem que agarrar aqui Porque senão Você tá doido Hahahaha É muito bom viu Tem que tomar cuidado Com essas curvas aqui Tá tudo molhado Tá úmido o asfalto Ó É uma dessas aqui Você vê engaizado Ó Foda que tá úmido Não ia ser legal demais Não ia ser legal demais Pô eu tô na tração 3 ainda Pera aí Agora eu vou parar aqui Vamos jogar na tração 2 Vamos descer mais uma Ó O foda também desses Da estrada úmida Assim É Essas tampas aí Que vocês veem No asfalto aí Acho que de esgoto Né Ou Sei lá Que vai ser isso aí Quando tá úmido Desse jeito aí Que você passa Com a roda em cima Ainda mais se tiver Uma curva Ela puxa Amotilado Né Tem que tomar cuidado Com esses caramba Tipo aí Bem no meio Em curva Ainda é canseira Ashford Vou ver Se eu coloco Um escapamentinho Mais Mais barulhento Né Porque isso aqui Ai ai Parece que eu tô andando Uma 125 Não faz barulho Esse negócio Tem que colocar O negócio Pra Negócio filé Né Tá uma darv Caiu ali Caralho E aí Moune não sei se eu pego aqui à direita, vamos pegar aqui só pra ver aqui ó, esse lado de cá eu não conheço, mas bora aqui mesmo de lá pra baixo lá eu conheço já, então vamos pegar pra esse lado de cá, vai fazer um teste aí pra gente ver vou deixar essa tá ligado é tudo no meio do matzo aqui né, mas é rural opa, 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 achou o stop acho que aquela estrada ali é massa ó, só canela bora aqui pra ver ó ah, é sim, sim cara, se tivesse com asfalto ia ser massa demais ó nós não é Valentino Rossi né opa 30 milhas eu chegando a 50 por hora aqui né hospitalzinho aí, parece que vocês estão construindo, ah não, já tem já ah aqui é visto ó, eu tô andando na casa aqui, não sei nem onde eu vou sair nessa bosta aqui eita, ó, molhado lá vem gásado vamos escorregar na palada do outro lado de lá ó, o jantão é perdidinho aqui já ah, eu dobrei ali atrás ali à direita aqui, tipo no meu senso, no meu sentido de orientamento, acho que daqui eu eu volto lá de onde eu saí né, mas conheço esse lado aqui não, área bem rural, tem um monte de vaca ali atrás, vaca, cavalo, pônei bode é muita coisa né, mas é bem legal isso aqui ó, isso aqui pra dar uma vinha aqui no verão aqui, isso aqui deve ser massa pra caramba ó ó dá pra dar uma brincada legal aqui né tem que tomar cuidado aqui que eu não conheço as curvas né, então a outra coisa também né ai carai freio motor da bicheta top tipo, você puxou ó soltou, olha lá olha ainda mais se você descer uma marcha precisa nem encostar no freio freio dela aqui eu tô usando mesmo só pra parar porque o resto ó lá terceira quarta soltou o acelerador lá ó, olha a velocidade tá achando que só o Volvo tem freio motor top e a marra também tem hehehehe chupa Volvo essa água aí na salto que eu não tô gostando essa aguinha aí tá quebrando meu divertimento Fausten não sei o que lá virar, dá pra virar ali não, você tá doido, pior do que essa estrada aqui vambora nessa aqui mesmo já 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 desce ali o negócio da gasolina né ela tem que parar no posto aí vou colocar mais vintão eu tinha colocado no título do vídeo lá o dia que eu fui pegar lá né partiu entregar pizza né mas uma moto dessa aqui não dá pra trabalhar de motoboy nela não acho que o que o cara ganha fica tudo em combustível né não, não, não rende não ela gasta demais ah caralho aqui ó eu vim por aqui ahn 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 era lá a estrada de prima ahn sempre eu vi que temos o salidinho lá ahn tô pedindo orientação aqui porque eu tô perdido acho que essa aqui é a estrada que eu tava que eu vim por ela né sei lá vou descendo aqui bom vamos encerrando o vídeo mais um rolezinho com vocês aí curtiu já sabe like pra fortalecer a misagem que senão vai ficar cumprido demais né só pra pra dar aquela passeada testando a moto né aprendendo né tipo opa da feira ou da feira sai fora aprendendo aí conhecendo a moto né antes de a gente dá uma brincada boa mesmo nela né a gente tem que tem que ver como é que a moto se comporta né e digamos que a gente tá eu tô testando ela nas condições que não é muito boa né tirar salto molhado pra moto é é duas coisas opostas né então não a mais que essas estradinhas cheias de curva né rodovina vai ainda que é retona né então mas nessas estradinhas cheias de curva assim é meio que complicado ai 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 c é é isso ai curtiu já sabe né like pra fortalecer a amizade é nós que nos destinos são de lado indiretamente da terra da tia Beth a bola ali da MT e amarra MT 10 beijo na bunda até a próxima fumó a com a com a a a a a o